Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre carro. Será que a mulher se interessa mais por um homem que tem carro? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, nos comentários, o link para a fórmula de sedução, onde você vai ter dicas incríveis para seduzir e conquistar aquele crush que você está afim. Eu pensei em fazer este vídeo porque está muito na moda uma música, ela gosta de gasolina. Com certeza você já deve ter ouvido por aí. Até uma música simpática, né? Gosta de gasolina. Será que a mulher realmente se interessa por homens que tem carro? Eu diria que depende, eu vou falar um pouco da minha visão e do que eu acho sobre isso. Hoje em dia, as mulheres, elas têm muito acesso a vários tipos de transporte, né? Tem Uber, tem... Enfim, carro para muitas mulheres é um item assim que... É um detalhe, sabe? Não é o item primordial. Então, elas conseguem se locomover para onde elas quiserem, faz e acontece. É quando elas ficam mais velhas, né? É, quando a mulher fica mais velha, aí... Mas aí ela pode ter um Uber, poxa, eu pedi também pelo Uber. Não precisa de ninguém, enfim. Ela não precisa do homem ali com o seu automóvel para ela se locomover. Ela é senhora de si, consegue ir para onde ela quiser, da forma que ela quiser, enfim. Ah... O carro, por si só, ele traz um conforto, obviamente, né? Principalmente se as pessoas moram longe uma da outra. Facilita. O carro eu diria que é um facilitador, mas ele não é algo essencial. A mulher que quer algo realmente sério com o homem, ela vai procurar ver o caráter. Obviamente, se o sujeito, ele corre atrás das coisas, estuda, trabalha. E não os bens dele, né? Porque ela sabe que ela pode ter os bens que ela quiser. É só ela trabalhar, correr atrás e conquistar as coisas dela. Ela não precisa do homem mais com aquela visão provedora, com aquela visão somente ele supra as minhas necessidades. Não, hoje eu posso trabalhar com a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Muita coisa mudou, né? A mulher tem o seu próprio dinheiro, ela tem as suas próprias condições para realizar aquilo que ela quer fazer. Então, essa visão modificou um pouco. Claro que ainda assim existem as interesseiras. Existem mulheres e homens também, vamos deixar claro aqui, que elas se interessam pelas posses, pelos bens do outro. E esse tipo de pessoa a gente já consegue identificar. Se você não for com muita sede ao pote, não se apaixonar, você consegue identificar esse tipo de pessoa. E já dá o fora assim que descobrir. Porque é muito ruim a pessoa estar com você, não pela sua essência, por aquilo que você é, e sim por um bem ou por aquilo que você pode proporcionar. A gente tem que estar com pessoas que gostem da gente do jeito que a gente é, pelo nosso caráter, pela nossa essência, por aquilo que somos. E não pelos nossos bens. Até porque bens materiais é algo muito efêmero. Hoje você não tem nada, amanhã você pode ter. Hoje você tem, amanhã não tem. É algo muito volátil, entende? Então assim, não tem como você ficar com uma pessoa que só pensa nisso. E se você adoecer e seus bens diminuírem, se você perder o seu trabalho, se você perder os seus bens, então essa pessoa vai te largar ao léu e vai, sabe? Não é assim que funciona, né? A gente tem que procurar alguém que tenha parceria e que queira crescer junto com a gente. Mãe, eu tô gravando aí esse barulho de passando a... Gosta de gasolina, mas ela gosta de gasolina. Então, respondendo a pergunta, ela gosta de gasolina, vai depender de mulher pra mulher. Eu acho que a gente tem que ter aí uma seletividade maior, né? Eu escolhi quem vai ficar do nosso lado. Se sentir que a pessoa é interesseira e só pensa no que você pode proporcionar materialmente falando, né? Já termina por ali, porque realmente não rola. Mas a música por si só é bem simpática. É bem gostosa de dançar também. E você, o que você acha desse assunto? Já conheceu alguma mulher ou algum homem interesseiro? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei no vídeo aqui embaixo. Isso é muito importante. Faz o crescimento no meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Apenas não clica em você, já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!